Um dos assuntos comentados nesta reunião foi sobre contratações, reforços e dentre os nomes de uma lista que hoje o Vasco tem, Pedro Raul foi um nome comentado durante a reunião. Inclusive a informação que a gente tem é que nesta reunião foi levado o nome do Pedro para ter o aval da empresa norte-americana, a 777 Partners e nesse encontro o nome do atacante esteve na mesa e o aval foi dado. Paulo Brax levou o nome do Pedro Raul para saber junto com os representantes, os diretores que são realmente o dono do dinheiro que hoje está no Vasco da Gama, quanto o Vasco poderá investir na contratação do atacante. Com relação a essa definição dos valores que estarão sendo investidos na compra do Pedro Raul, quanto o Vasco estará levando ao representante do jogador para que o representante leve a oferta ao Caxiwa Reis. Isso é um jogador que agrada muito, não apenas ao Vasco, mas também aos representantes, aos executivos da 777 Partners. O Vasco já está ciente dos valores envolvidos na transição, dos números já se aproximaram do desejo do Vasco e também daquilo que o Pedro Raul e o seu representante querem para a carreira. E realmente a expectativa é que nos próximos dias essa situação venha a ser definida e o Pedro Raul venha a ser confirmado como novo reforço do gigante da colina. Tranquilo rapaziada, expectativa grande. Inclusive o próprio empresário do jogador nesta tarde de hoje se posicionou. O empresário dele que é o Márcio Bittencourt disse assim, abre aspas, ele tem propostas de dois outros clubes, mas quer jogar no Vasco. Está muito entusiasmado com o processo novo e gosta do Rio de Janeiro. Ou seja, o Pedro Raul será o novo reforço do Vasco, sei que a gente vem tocando muito nessa tecla nos últimos dias, mas é importante sempre atualizar as informações, atualizar o que está acontecendo. E o Pedro Raul está por detalhes aí. Acredito que apenas o sim, hoje falta do Cachua Rei Sol e após esse sim, o Pedro Raul estará se sentando para assinar o contrato com o gigante da colina. E antes da gente...